Três foram parar na DEPAC do bairro Piratininga. Este tem apenas 14 anos de idade. Sem nenhuma dificuldade, assumiu ser o autor do furto dessa Titã 150 cilindradas e falou o porquê praticou o crime. Viu a moto na rua com a chave, contato, ligou e vazou em cima da moto? Aham, vazou em cima da moto, senhor, para pagar uma dívida aí. Dívida do quê? De droga? Dívida de droga, senhor. Acabei de sair da cadeia, fui preso devendo. Este, do meio, também de camiseta preta, tem 25 anos. Já tem passagens por roubo. De acordo com os militares do 10º Batalhão, é o responsável por desmanchar a motocicleta. Veja aí as peças, como escapamento, farol, banco e tanque. Você estava desmontando a moto e ia vender as peças? Qual que é a sua participação nesse BO aí? Este tem 19 anos. A PM informou que a moto, o quadro e as demais peças, estavam na casa dele, no Mário Covas. O jovem disse o que pretendia comprar e quanto ia pagar. Você ia ficar com o motor, com algumas peças da moto, como é que era? Só ia comprar o motor da moto, senhor, para colocar na minha só. E quanto você ia pagar no motor? 150 reais. Voltando ao adolescente, comentou que há menos de um ano entrou para o mundo das drogas. Lembrou que o irmão dele, de apenas 16 anos, foi assassinado há 45 dias, na mesma região, sul, também no Jardim Mário Covas. Mataram meu irmão aí, senhor, eu estou fazendo essas fitas erradas aí, senhor, foi briga de rua, senhor, mas eu quero pagar o que eu devo aí, porque o dia de amanhã só pertence a Deus.